Música Toda a estrutura do sistema integrado de comando e controle já está em funcionamento e até a véspera da passagem da tocha, no próximo domingo, alguns simulados ainda vão acontecer. Até o dia 19 nós vamos desenvolver treinamentos, simulados, vamos incrementar mais ainda com capacidades tecnológicas de monitoramento e outras. Desde o momento em que a tocha chegar no aeroporto Eduardo Gomes e o revezamento começar, a cada quilômetro tudo estará sendo monitorado, inclusive pelo ar. Secretário, o senhor falou em helicóptero. Que helicóptero estará o eixo da Polícia Militar? O nosso. O nosso helicóptero e possivelmente o da Polícia Militar, mas o nosso, o que está na secretaria, aquele que estava parado há dois anos e foi, retornou para a secretaria, estará voando nas Olimpíadas. Ou, perdão, na tocha. O sistema integrado de comando e controle fica ativado a partir de hoje até o dia 21. O local funciona como base, onde serão recebidas as ocorrências para serem direcionadas às ações dos órgãos competentes. Música Música Música